vocês estão vendo minha tela, então? Estão ou não? Sim, professor, eu estou vendo. Vixe, essas provas aqui tudinho, hein? Só abre isso? Pronto, como é que está sendo aqui? Já é seis, né? Pronto, eu vou só colocar aqui, para aí. Pronto, galera, eu postei o simulado, né? Eu tinha combinado com vocês. São seis questõezinhas rápidas, né? De boa, que aí vocês vão fazer e a gente vai resolver ainda hoje, tá? Professor, só abrir o seu Teams pelo notebook, foi? Foi. Não estou conseguindo de jeito nenhum abrir aqui, pelo jeito, eu vou contar a gente não dá acesso mesmo. O Teams? Ah, ele está dando, a plataforma está dando um erro, está dando assim, ó. Erro ao processar o Microsoft Teams. Mas tu bota o aplicativo ou é pela web mesmo? Eu ia tentar pela web, porque o aplicativo não está entrando, está pelo celular. Por exemplo, depois bota pela web. Deixa eu ver se o celular está do mesmo jeito. Está aqui. Alguém teve problema para entrar? Não, né? Não, galera, está de boa aqui, viu? Se eu quer isso ou não, eu vou tentar aqui, porque tem esse coisa aí para responder, né? Pronto, aí é bom que vocês testam logo isso. Pronto, dá para ver tudo aqui, perfeito. Boa noite, galera, que eu não dei aí. Bom que vocês testam logo hoje, por ter de problema, né? Porque semana que vem já é a prova mesmo, né? Ó, eu coloquei lá, como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver. Pronto. Vocês vão como? Aparece para vocês aí no feed, né? As tarefas, né? Então está aí, ó, simulado farmacologia geral. Abriu, né? Aqui, algumas pessoas já visualizaram. Então você vai visualizar e vai baixar, né? Óbvio que eu não vou corrigir de todo mundo, né? Depois eu vou dizer como é que é as questões 61, são questões abertas. Então era um dia todinho para fazer isso. Então eu vou dar as sugestões de respostas como seriam. Então como é que você vai fazer aí? Você vai colocar no caderno normal e vai mandar, tipo, com foto, tá? As respostas que você colocaria, certo? Por quê? Porque depois a gente compara assim, ah, professor, isso aqui valia a pontuação toda? Ou isso aqui vai diminuir e eu perco outros pontos nisso? Então isso é o que a gente vai discutir, tá certo? As questões são muito de boas, tá? Eu vou até abrir ela aqui para vocês, ó, e deixar aberta. Para caso alguém não baixe, né? Mas no dia lá vai ter que entrar no sistema mesmo, tá, gente? Então, ó, deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo aqui? Pera aí, está abrindo. Tem um delay, né? Pronto. Deixa eu ver como ele está aqui. Tá, gente? Dá para ver aí a tela de vocês, na minha tela? As questões? Dá. Dá, né? Pronto. Quem tiver no celular aí, dá para dar um zoom, certo? No computador também dá, eu acho. O celular fica mais fácil. Deixei até amanhã aí, ó, para vocês responderem, mas hoje a gente ainda vai responder, tá? Só dando um tempo, né? Mas já, já eu fico em silêncio aqui para vocês fazerem aí, certo? Para não atrapalhar vocês. Deixa eu ver aqui todo mundo aqui. Ó. Responde como se respondesse a prova, né, professor? Isso. Certo? Aí você pode ser no caderno mesmo aí, tira a foto e manda lá, como se fosse o trabalho, né? Depois a gente compara aí. Aí eu boto, eu resolvo também a prova aqui com vocês. Acho que até o intervalo é um tempo bom para vocês fazerem. E depois do intervalo, eu resolvo. Beleza? Aí o choro, né? Grande, né? Professor, estava difícil, estava fácil e tal. Mas está bem facinho, viu? Só de ler essa pergunta, já cansa, é bem isso, né? Uma frase a pergunta. Mas é muito choro, viu, mano? Para quem mandou as questões, sempre é fácil. Quem está com as coisas da série aí? Ó, se eu soubesse as respostas, também ia dizer que era bem facinho. Para quem disse que eu sei, eu também não saiba não, viu? Ó, primeira questão aí, pessoal. É sobre o quê? Farmacocinética, né? Algum conceitinho que a gente discutiu na aula passada. Nas primeiras aulas, na verdade. E metabolismo de primeira passagem. A segunda aí, sobre aquela condição das ligações das proteínas plasmáticas, né? Saber quando é que é seguro, quando é que não é. A gente também já discutiu isso aí, certo? A três, ó. Tem aqueles gráficos que a gente viu da aula. A dica que eu dou para vocês. A prova de vocês vai ser pesquisada. Não tem como não ser, né? Bom que não fosse, mas não tem como não ser. Então, o que você vai fazer? Você abre todas as aulas, logo já deixa tudo preparado, entendeu? Para ler uma fonte de pesquisa. Então, é um gráficozinho que você vai fazer aí. Aí você vai o quê? Comparar e colocar lá, mostrando dois fármacos, A e B, o que é que é mais potente e o que é que é mais eficiente, tá? Nesses dois medicamentos. Na quarta aí, ó. A gente falou sobre os antidepressivos. Não tem dizendo essa questão quarta, mas é sobre os antidepressivos. Então, aí, ele pede a interação, né? O que ocorre, qual o mecanismo, quando a pessoa come queijo, por exemplo, e mal, né? Um inibidor de monoaminoxidados. E aí, acontece o quê? E por que acontece? Só explicar isso aí, certo? Na cinco, só para você classificar e dizer quais são as principais características dos tipos de crise epiléptica. Ah, professor, tem essa e essa e essa. Essa aqui é a quanta... Só, só. Oi? Só, só para explicar. É, só isso. É só essa besteirinha aí, velho. Você diz cada um. Não é besteirinha, não. Isso aí já é a prova. E outra coisa, é para entregar só amanhã, né? Não, é. Você vai fazer depois e me entrega o que você teria como resposta. Mas eu vou resolver isso aqui ainda hoje, certo? A gente vai fazer esse simulado aí. Vou dar um tempo para vocês. O tempo que a galera vai chegando aí, né? Do trabalho e tal. Para todo mundo ter o mesmo tempo, mais ou menos. Na verdade, no dia da prova, vocês vão ter mais tempo. Porque vai começar às sete, né? E vai até nove e meia. Não é isso? Hoje, vocês vão ter basicamente aqui de seis e quarenta e cinco até as oito. Até as oito e meia, né? A hora do intervalo. Aí, quando a gente voltar às oito e meia, aí eu resolvo. Com vocês todas as questões aqui, tá? Aí, a última aí, ó. Essa questão aí também eu bati muito com vocês, né? Tipo, imagine que você trabalha na farmácia comercial e recebe uma grávida com prescrição de Valproato, que é o Depakene. Como é que você procede para orientar esse paciente? E aí? Fornece normalmente? Tem alguma ressalva? Tem um slide só sobre isso, tá? Dá uma pesquisada lá de novo, que basicamente é desse jeito. Lembra que eu falei para vocês, não vai perguntar coisa específica, quais são os efeitos adversos do medicamento e tal. Não, isso aí, pessoal. Ninguém decora isso, não. A gente tem que entender como é que acontecem as coisas, tá? Deixa eu ver aqui como é que está aqui, galera. Na primeira pergunta... Alô? Alô, Ludmila. Oi, Ludmila, boa noite. Viola passada, não. Oi, como é? O que foi que você estava falando? Eu ia fazer uma pergunta da primeira pergunta, que eu não peguei. Eu peguei quando você estava explicando a quarta. Da primeira? Estou vendo uma... Ah, está aqui. Pronto. Na primeira pergunta, você quer a diferença entre drogas, lipossolúveis e hidrossolúveis, não é isso? Isso. E a primeira é só você estar explicando uma das fases da absorção, né? Isso. Aí você fala sobre o metabolismo de passagem. Certo? Nesta fase, alguns fatores são responsáveis pela absorção do farmáculo. Isso é uma afirmação. O que você está querendo é o segundo, né? Isso. Explique a diferença entre drogas, lipossolúveis e hidrossolúveis em relação à absorção. E vai falando, né? Discorrendo sobre o que é o metabolismo de passagem, tá? A condição de passar pelo fígado primeiro, tem a biodisponibilidade. Tudo aquilo aí da primeira aula. Certo? Hoje são as questões, né? Que só para a gente ir treinando, ver como é que vai ser. A prova vai ser nesse molde aqui, galera. Nesse tipo. Certo? Só que vão ser sete questões, né? Não há mais. E aí, professor, mais vale alguma coisa? Vale, conhecimento. Fora a aprendizagem. Fora a aprendizagem, vale alguma coisa. Quem sabe, né? Se tiver tudo certo, tudo certo, eu posso ver um pouco da prova. Se tiver tudo certo. Cuida, professor. Está passando as horas. Nós estamos perdendo tempo. Deixa eu ver aqui, então. É isso, tá sim. Então não, vamos lá. Pronto. Depois eu vou delegar aqui minha câmera. Deixar vocês sozinhos aqui, entre aspas, na sala. Porque eu estou aqui, tá? Lembrando que é simulado. Resolve o que sabe. Certo? Ah, eu não sei. Professor, eu tiro uma dúvida dessa questão. Não, porque é simulado. A gente vai tirar dúvida depois, quando for resolver. Tá bom? E aí, já pode entregar? Vixe, é o homem aí, viu? Depois reclama, diz que está difícil. Não, mas é porque não sei mesmo. Vai pesquisar, homem. Pois vai lá. Vou deixar vocês aqui um pouquinho. Desligar aqui, viu? Para não atrapalhar vocês. Vai ficar o que eu chamo aí. E aí, já pode ir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto